Está começando, meu Paulo Siqueira. É, pois é, segunda-feira, começa a semana bem formada, de alto astral, futebol está saindo de férias, mas a bancada está quente na sua telinha. Lógico aí, ó, torcendo por um tropeço independente agora da Argentina. Estão na primeira divisão. Você está torcendo por Flamengo, Fai, ó, faga a verdade. O Flamengo jamais. A linguagem do povo. Jamais. E o Toledo só será de Série A quando começar o Brasileiro de 2018. Tá, joia, que ainda tem Brasileiro Série B. Então, veja a bancada com um show de informações, já já na sua telinha. Já começou a telinha esporte, fica aí. Sai daí, não. O Flamengo vai tomar. É pra bem disso, deixa o Guilherme. É pra bem disso. Estamos de volta com o Teras Esporte, nessa rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, claro. A bancada tramelou. Pra alegria da festa, Capê Galo, então. Galo, quatro. Galo, quatro. Grêmio, zero. Não, Deus! Galo, quatro. Grêmio, zero. Não, Deus, por favor, não! E se reclamar, a gente fala assim, que pode ficar de concheio. Não! Eu acho que o Sub-17 vai, ó. Dois a um. Tô, 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 dois a um. Dois a um? Dois a um. Não, não vou falar de dois. Não, porque dois é só uma meca que eu quero tio. É? Sabe quanto vai ser esse jogo? Três a zero. Três a zero ou três a um pro Grêmio. Três a zero. Três a zero ou três a um pro Grêmio. Ó, gente, quando o Grêmio fez o terceiro gol, eu só não chamei o Jair Bala de santo. Falei assim, eu tenho certeza que você pegou o tambor do Vibrantino. Mas não, com combinação de resultados, eu acertei quatro e o Jair Bala acertou três, fechou a tramela. Primeiro lugar, macumbeira, sua avó, tá? Segundo lugar, que vergonha, os mim de fraldinha lá no O. Pessoal do Grêmio, de mamadeira, dando um show, olha aqueles velhos. E pro pessoal que não acompanha o brasileiro de aspirantes, o Galo B fez cinco a quatro nesse time do Grêmio e sobre o Otero, se ele estivesse com uma camisa de outro time, a gente ia reclamar por que o Galo não acha um cara assim. É. E agora imagine, um verdadeiro Natal dos sonhos, com você ganhando de presente uma casa própria e um carro zero na garagem. Ah, só no Itaú Power Shopping, esse sonho é possível. Nas compras, a partir de 450 reais, você ganha uma exclusiva faca do chefe Tramotina e recebe cupons para participar do sorteio de um apartamento e um Toyota Etios. Participe dessa promoção incrível e dê uma chance para a sua sorte. Seu Natal pode ser inesquecível. Consulte agora o regulamento no site do Itaú. Itaú Power Shopping, um Natal power pra você. Paulo Lima, 19 mil, 116 pagantes da despedida do Brasileirão. Show das bandeiras ali, Leopoldo. E faça um pedido já pro Atlético, pra administração de Independência. Vamos deixar as faixas porque elas voltaram e elas deixam o estádio mais bonito. Nós aqui da bancada que representamos os torcedores que vão no estádio, que gostam dessa festa, eu peço aqui pro Atlético, pro Independência, deixemos as faixas pra 2018, festa das bandeiras e tem uma reclamação sobre Independência. Não aguento mais esses piques de luz. Um estádio sem uma estrutura pra aguentar um piquezinho, uma chuvinha aqui em Belo Horizonte. O Galo está sendo prejudicado. Não, Léo, aí esse cara tá de brincadeira comigo, né? O Atlético está sendo prejudicado com essa história dos apagões. Não, mostra a cara dele aqui, gente, pra ver a cara de pau dele. Fala de novo. Toda vez. Fala de novo. Passar um ruim, acaba a luz. O Churriqueno é enorme Independência. Ontem o Independência já caiu a luz, já deu um pique de luz. Ah, não, pelo amor, já deu um pique de luz. O jogador dele é expulso. Aí vai, alguém liga. É da Semig? Desliga, você enfrentou agora aí. Que bom que estamos construindo um estádio novo, uma arena moderna, com instalações modernas, porque não aguento mais esses apagões do outro que prejudicam o Atlético. Quase que a gente não fez o bom o outro. Com a palavra, o proprietário do estádio tem direito à defesa, Toledinho. Olha, o telespectador é inteligente, né? E ele sabe que isso é uma picaretagem danada. Quando eles estão com a situação ruim, deu certo na Libertadores, o outro sabe a mesma coisa. Vai o João lá, sem querer, era pra acender uma luz, ele apaga a luz do estádio. Eu disse que nas cabines de rádio e televisão está tudo normal, no telão, só lá do gramado que não estava. A gente volta já já com o que aconteceu no Independência, no Rio de Janeiro. E muitos gols de definição do brasileiro. Obrigado. Não vou deixar o galo ser prejudicado por um estádio que não aguentam a sua vida. E voltamos com a bancada democrática. Já fez, já está repercutindo aqui a sua cara de pau. Mas nesse momento, daqui a pouco a gente volta a falar do apagão da Independência. Nesse momento, você tem que agradecer ao Vibrantim pelo que aconteceu no Rio de Janeiro. Não tem, Vibrantim? Ô, Leopoldo, o Cruzeiro sempre fazendo a caridade, né? É, isso aí. Você tem a caridade ajudando. O Cruzeiro sempre faz a alegria da atleticana. Sempre ajudando a atleticana, ajudando os mais necessitados, né? Eles são necessitados demais do título, né? Conta pra mim, Lauro Lopes, como é que foi a despedida azul do Brasileirão. Pro Cruzeiro, era apenas uma despedida tranquila do Brasileirão. Por isso, a torcida estava assim, ó, numa animação danada. É, mas acontece que um resultado positivo aqui, rapaz, poderia ajudar o maior rival. E aí, eis a questão sobre a vitória. Torcer ou não torcer? Se ganhar bem, se perder, amém. E o amém foi mais forte no começo, viu? De cabeça, Bremer abriu o placar e fez a alegria, ou não, das duas torcidas. Quando o assunto é rivalidade, o lado torcedor pode até falar mais alto. Mas com a bola rolando, a coisa às vezes é diferente. E foi exatamente o que aconteceu com o Cruzeiro aqui no Engenhão. O time entrou em campo pensando somente no Cruzeiro, apenas nele. Temos que lutar pela vitória com esse tipo de comportamento. Esse time mostra, esse grupo mostra, que não foi campeão à toa. Porque esse sim é o comportamento dos grandes campeões. Foi por isso, então, que Tiago Neves aproveitou a meia bicicleta de Arrascaeta e empatou o jogo. Deve ter sido por isso, também, que o próprio uruguaio ficou de olho no vacilo da zaga e virou a partida. Buscar vitória é sempre. Sem dúvida. Vitória é sempre. É, eu acho que hoje, se a gente ganhar e o Atlético não entrar na Liberadores, Bom, se o Atlético entrar, é bom que a gente ganha deles lá. Vai ligar a torcida, né? Depois de duas derrotas, tem que ganhar uma. No fim das contas, o alvinegro carioca até conseguiu empatar. Só que mesmo com o homem a menos em campo, a Raposa segurou o resultado. Resultado que, por enquanto, não foi suficiente para a classificação do rival para a Libertadores. Mas foi o suficiente para encher de orgulho o mineiro Wallace e os enteados cariocas e agora já campeões da Copa do Brasil e cruzeirenses. Cruzeiro! Você sabe que é bom, né? Conhece o campeão, campeão de tudo. Sangue carioca, mas cruzeirense de coração. Cruzeiro contagiu o mundo todo. É assim, Vibrantinho? É lógico. O planeta é azul, né, Leopoldo? O planeta é azul. O ano terminou para o Cruzeiro. Cruzeiro chegou na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Foi penta campeão da Copa do Brasil. Então, diante de tantas coisas que aconteceram no Cruzeiro, principalmente bastidores, política, o ano para o torcedor foi muito bom. Vamos focar agora em 2017. E esse quinto lugar rende 4 milhões e 92 mil e alguns quebradinhos da CBF. Bom, né? Porque parece que o 10 terceiro lá vai sair. Tranquilo numa boa, né? Não, não. Esse aí é para pagar o salário de outubro. Eu queria destacar aqui... É o trabalho lá, diretor financeiro do Cruzeiro. Eu queria destacar aqui a seriedade que o Cruzeiro jogou. Está de parabéns porque, depois que foi campeão da Copa do Brasil, poderia ter avacalhado o brasileiro e não. Disputou todas as partidas com muita vontade e não prejudicou ninguém. Ou seja, foi justo contra todo mundo. Foi profissional. E tem que ser assim, tem que ser profissional. Daqui a pouquinho tem os melhores momentos e a gente vai agora saber o que aconteceu na independência porque contra os reservas do Grêmio... Como é que você definiria, numa palavra, o Atlético? É um time de aspirantes que disputa o Campeonato Brasileiro de aspirantes. Foi reflexo do que foi em 2017. Ou seja, não são nem reservas, né? É. Nem reservas. É a turma da fraldinha. Conta com a meia-dreza. Conta com a meia-dreza. Me conta uma coisa. É o jogo para encerrar a temporada como? Com vitória e fechar com chave de ouro rumo a Libertadores. Lamentável, mas pelo plantel que teve, lamentável. Mas ainda eu acredito, ainda é que vai dar gala hoje, né? Libertadores 2018. E a história de acreditar continua ajudando. Mas, como sempre, as coisas não são tão fáceis para o Atlético. Principalmente nessa temporada. O ano foi ruim. Foi horrível. Só que quando se tem um loteiro no time, o torcedor sabe que vai comemorar. Top demais. A diferença nós fazemos aqui, ó. É dentro do estádio. Mesmo com os meninos do Grêmio tentando estragar a festa de despedida da temporada, o Galo não deixou. Aliás, nem o Galo. E muito menos esse baixinho aí, que deu mais três pontos para o time. Deixou a equipe na nona posição. E o torcedor assim, e o torcedor assim, rindo muito. Até porque, se o Flamengo vencer a Sul-Americana, é Galo na Libertadores. E mais festa ainda dessa torcida apaixonada. Vai, Galo, eu te espero da Libertadores. Galo, vem Libertadores. A gente ganhou hoje. É o mais importante. Agora vamos torcer para o Flamengo. Vamos fazer o quê? Nós estivemos com o risco de perder uma partida na qual todas as possibilidades, todos os indicadores nos davam o favoritismo. Tivemos falhas, mas as virtudes foram superiores e nós conseguimos, mesmo dentro da improbabilidade que o jogo se tornou, nós conseguimos superar e vencer a partida e ainda está pleiteando uma vaga na Libertadores. Pois bem, daqui a pouquinho você vai analisar com a bancada, Fé, o que foi o jogo, tá? Então vamos lá para o que vai ser, já é o momento, já é o pensamento do Atlético em função da última rodada do Brasileirão. Vamos seguir aí. O Vasco venceu a Ponte Preta. É, esse é o Atlético. Era um jogo que eu já não contava com o resultado dele, porque a Ponte já foi para a última rodada rebaixada com o Maranha no gol e tudo mais. E um Vasco que a torcida tem que comemorar muito, porque no papel é um time muito limitado. Era para cair, né? Só que lançaram os meninos, eles deram certo. Tem menino de 17 anos aí. É, isso é legal. É para os times verem que tem que lançar a turma da base. E tem que ser nesses momentos também, não é só poupar jogador, não. E aí esse pênalti, claro, o jogador da Ponte empurra e o Nenê... Ah, não, desculpe, esse aí já é o pênalti da Ponte, que foi o 2x1. O Nenê rompia um pênalti para o Vasco quando estava 1x0. O Danilo do Galo, que está na Ponte Preta, já está atraindo a atenção de times cariocas aí, viu, Leopoldo? Certo. E a Chapecoense conquista também uma vaga na Libertadores ao vencer o Curitiba, que de quebra caiu. É, porque o Andor do Marcelo Oliveira ontem, porque o azar, esse goleiro é igual o Serginho faz, ele chama gol, né? Oh, parabéns para a Chapecoense, viu? Ano memorável para a Chapecoense. Túlio de Mello, ex-galo formado na base do Galo, que já jogou pela chapa e voltou para a posição. E nos descontos o Curitiba cai. Ó, já já a gente vai mostrar por que o Atlânticano precisa torcer para o Flamengo. É o sonho da Libertadores. E você aí tem o sonho da casa própria, né? O ano está acabando, muita gente que planejou comprar um AP. Nessa altura deve estar personagem, acho que eu vou adiar meu sonho. Não adia, não. Eu vou te dar uma ótima notícia. A Precon escolheu você no Amigo Oculto. A Precon está lançando a promoção Feliz AP Novo. Olha só, você tem até o dia 22 de dezembro para comprar o maior dois quartos com elevador do Minha Casa Minha Vida. E as condições são únicas. Ligue agora 3956-1488. Você vai ouvir o seguinte. As parcelas são a partir de R$ 299,00. E a primeira, só depois do Carnaval, bom demais. A Precon tem empreendimentos sensacionais em várias regiões. Condomínios fechados, com grandes diferenciais de projeto. O melhor acabamento, o maior banheiro, janelas mais amplas e paredes removíveis para você ampliar o espaço como quiser. Ligue agora na Central de Vendas Precon 3956-1488. Ou então acesse meuprecon.com.br e faça um chat com o consultor. Feliz AP Novo para você. Precon conheceu, comparou, comprou. No Barradão, o Vitória sai na frente com o Carlos Eduardo. Vitória precisava, né? Se segurar para não cair. O time que o Carlos Eduardo faz gol, Léo, não pode ir para frente, não. Você não vai me perguntar, não, Leopoldo, saudades? Saudades? Não. Aí esse menino entrou e mudou o jogo, né? Aí o Rafael Vaz, para a alegria do Bruno Costa, nosso parceiro aqui, fez o gol. E aí, gente, o jogador que passou pelo Cruzeiro aqui, né? O William Correa, foi pênalti, né? Foi pênalti, ele pula na barreira com a mão para cima. Aí o Diego, aos 50, faz o gol que dá vitória ao Flamengo, que dá vaga para Libertadores. E por isso mesmo, se o Flamengo vencer, conquistar a sua americana, o Fael vai ficar feliz. Por 30 segundos, o Vitória estava rebaixado até o Curitiba tomar gol. Leopoldo Siqueira, eu vivi no interior, sei que lá é muito normal. Cruzeirense torcer para o Vasco, atleticanos e flamenguistas. No interior, gente, isso é normal, porque às vezes o pai escutava a rádio, o senhor passava, fez a transmissão do Rio de Janeiro. Eu mudei para BH e aqui o povo é faca na caveira, não suporta de jeito nenhum, até por tudo que o Flamengo fez no passado. Se não fosse arbitrário, já falei aqui, o Zico seria um a mais na história e o Flamengo seria um bangu com estilo, com grife. Então, torço por um tropeço do Independiente, mas torcer para o Flamengo, eu não torço de jeito nenhum. Ô, Leopoldo, semana passada eu recebi a metade da STC e eu vou comprar um presente para mim, Fael. O Fael é seu amigo oculto. É meu amigo oculto, é. Então, tá aqui, ó. Tô deixando pra você. Cadê o Will? Você tá precisando tomar um chazinho, você não tá dormindo. Tem uma semana que você não dorme, sabe? O Toledo já representou o Flamengo, pode deixar aqui. Pode ficar aqui, ó. Não, muito obrigado. Fica aqui numa boa. Aceita, senhor. Muito obrigado. Aceita. Tô lendo, tá com alergia. Tô lendo, tá com alergia. Você não vai representar o Flamengo já, cara? Até alergia. Essa camisa que agora vem aqui na primeira. Não precisa mais terceirizado. Não. Não, pega aí. Pega isso. Não, não botou o C. Não, pega aí, poxa. Não botou o C. Coloquei pra você, foi uma grana, o Gassarapago da STC. Eu não dependo do Flamengo, eu dependo do Independiente. Não. Eu dependo do Flamengo. Meu Paulo de Siqueira, sem torcida pro Flamengo. Vamos lá, isso. O Santos empata na Vila Belmiro com o Havaí, que ainda sonhava em permanecer na Série A. O Copete fez 1 a 0. E aí o Pedro Castro fez esse golaço. E nesses times que caíram aí agora é garimpar um ou outro nome. O Atlético Paranaense vence o Palmeiras por 3 a 0. O goleiro, o Everton, já estava negociado com o Palmeiras, não atuou. E o Furacão foi lá e colocou 3 no vice-campeão brasileiro Palmeiras. Roger Machado vai ter muito trabalho com esse time do Palmeiras, que é um amontoado de jogadores. Me lembra bem. E eles não param de contratar, né? A manhã vai contratar muito mesmo. O Goleiro. O Goleiro, o Diogo, que foi lateral aqui do Cruzeiro. O Diogo com a Barbosa. O Diogo Goiano. E o esporte se salva com a vitória sobre o Corinthians. O gol do Bebezão. Saudade, Fael? Saudades não, mas o André tem uma boa média no galo, bons números. E pena que não gosta de futebol. Os rivais ficam aí zoando um ao outro, fazendo a gente rir, né? E não tem coisa melhor na vida do que ser recebido com um belo sorriso, não é verdade? Por isso, você precisa conhecer a rede de clínicas da Simples Implantes. Ela conta com profissionais qualificados, material de alta qualidade para diminuir o tempo do seu tratamento e garantir a você sorriso e mastigação perfeitos. É só você ligar, anota aí, 3144-2003. Os cirurgiões dentistas da Simples Implantes são especializados em garantir a saúde dos seus dentes através de implantes, próteses, facetas e muitos outros serviços que vão te deixar de bem com a vida. Liga agora, 3144-2003 e fique tranquilo. Na Simples Implantes, o atendimento é exclusivo e personalizado. Personalizado. Aproveite e conheça também o Cargo Imediata, uma técnica de reabilitação que garante um belo sorriso em no máximo sete dias. E a Simples tem agora uma rede com vários endereços. Santa Efigênia, Barreiro, corre! Agende agora a sua avaliação. A Simples Implantes está com ótimas condições de pagamento para o mês de dezembro. Na Simples Implantes, você reconquista a sua autoestima e o principal de tudo, a sua qualidade de vida. Já ligou? Liga agora, 3144-2003. Só depende de você. Corre para o telefone e conheça o que é preciso para ter um sorriso perfeito. 3144-2003. Simples Implantes, aqui você pode sorrir. O Ender, que está negociado com o Barcelona, faz 1x0 para o Fluminense em cima do já rebaixado há alguns meses. O Atlético do Enense. E acho que foi de bico esse gol, viu, Léo? Foi dar um biquinho na bola. E esse escarpo do Fluminense participou de todos os jogos do time no Campeonato Brasileiro. E foi vaiado, né? Brigou com a torcida. A torcida não tem paciência com ninguém. E o São Paulo perde a chance de ir para a Libertadores porque fez esse gol aí com o Brenner aos 18, mas aos 43 o Júnior Brumado empatou para o Bahia. Chegou a ficar na frente do Atlético por alguns minutos na rodada, na nona posição. Pois bem, então está aí a classificação. Corinthians, campeão. O Palmeiras, 63 é o vice, 63 também o Santos, né? Mas aí há uma diferença considerável de vitórias. Grêmio, quarto colocado. Cruzeiro, quinto colocado com 57. Flamengo, sexto com 56. O Atlético, em nono, com 54. Ou seja, o Toddyn está perguntando que dia que é a pintura do cabelo do Fael de branco. Pode acontecer que a luz acabe também no dia que a gente for pintar, meu povo. Pode ser o quê? Pode garantir que a luz de repente acabe. Mas olha só que ironia, Leopoldo. Esqueira, Vasco e Chapecoense que estão à frente do Galo ganharam do Galo aqui no Horto. Então são pontos que a gente perdeu e que fizeram a diferença no final das fases. Virando então a página aí, a gente vai ver que Curitiba, Havaí, Ponte Preta e Atlético Goianiense foram rebaixados. O Vitória ficou ali na Taúba na beirada. O Fluminense fez um campeonato nem lá nem cá, né? Lá na Sul-Americana. Enfim, assim termina o Campeonato Brasileiro da Série A. Mas, como diria o Toledo, há números curiosos em relação à Série A e à Série B. É isso, Toledo? Você está indo longe, Valde, pergunte. Faltou ar de novo. Idade é um problema, né? Não, ele não trouxe a boba. Mas olha só, o Flamengo pode levar o esporte para a Sul-Americana também. Não só o outro rival do Flamengo, pela questão de 87. Exato. Uma vitória do Flamengo leva o esporte para a Sul-Americana. E pedir desculpa para o pessoal de casa que eu estou lendo. A gente está acostumado com essa emoção de Série A. É porque eu estou lendo e esqueci a bombinha dele em casa. Minha bombinha é você. Acho que eu tenho um aqui, cara. Alergia. Dá para falar agora, Série Brantinho? Eu acho que dá, Léo. Então, vem cá, vem cá, fica em pé bem, que é melhor que você não pressiona o diafragma. Gostou? Ah, isso era para mim, né, Léo? Desculpa. Série A. Corinthians campeão com 72 pontos. Série B. América campeão com 73 pontos. Ficamos à frente do Corinthians. Não virou a time do ano. Mas o Corinthians teve 21 vitórias e o América 20. Isso aí não é critério. É um detalhe, né? Nós não empatamos, Léo. Se tiver 72 a 72, a vitória valia. O campeão brasileiro do Série A teve 8 derrotas. O da Série B teve... 5. Muito melhor. Mas o Corinthians fez mais voo, 50 a 46. É, mas tomamos medo. Olha lá, o América tomou 25, o Corinthians tomou 30. No frigir dos ovos, o que você diria, Toledo? Eu queria uma Supercopa Brasileira, ou a América contra o Corinthians, para a gente tirar a tema, ver quem que é melhor. Porque eu hoje sou coelhão. Os números não mentem, Leopoldo. Os números não mentem. Aí, volta à arte de novo, por favor. Boa tarde, Dudu. E aí, você vai dar o seu pitado. Não, é só, eu não, eu não, gente, pelo amor de Deus, eu juro pelo Dadá. Eu não estou desejando isso. Mas aí, chegando que vem, quando começar o campeonato brasileiro, aí vai a América. 17 pontos. 8 vitórias. 2 vitórias. 27 derrotas. 46 gols. Contra. Olha o efeito do tambor, o referentismo do Toledo aqui, cara. Aí, ele fica assim. Arbitragem. Deus do Amo, Amém. Isso é o quê? A volta de invalido. Vou morrer com esse cara, Leopoldo. Esse cara é muito chato. Eu tenho saudade de Serginho. Nossa, eu nunca pensei isso. O América já começa a reformulação do elenco. Esteve com a gente ao vivo, no Bola na Área, deste sábado, o lateral Ceará, que aos 37 anos, revelou no Bola na Área que não fica no América, Tonerji. Eu acredito que dá, então, para jogar mais uns dois, no máximo três anos ainda. Mais três anos no América? Eu tive uma ligação, né, de um dos diretores do clube, agradecendo pelo meu trabalho, né, tão em curto tempo ali, né, quatro meses apenas junto com eles, mas eles agradeceram e falaram que não pretendem contar comigo no próximo ano, né. Eu agradeci da mesma forma, né, pela porta que se abriu e que me permitiu ser campeão brasileiro mais uma vez, agora da Série B e estou aí agora de férias aguardando alguma situação para o próximo ano de 2018. É isso aí, Ceará. Bom profissional, treina firme, foi exemplo, foi liderança dentro do grupo, mas realmente eu acho que ele não tem mais condições de ter uma sequência de jogos em primeira divisão. Ele mostrou isso, jogou pouquinho, depois contundiu, não conseguiu ter sequência, então siga sua vida e obrigado pelo serviço prestado. E tem dez jogadores, Léo, que os contratos estão acabando, né, acabaram e que o América está naquela de renova, não renova, ao longo da semana a gente vai dar notícia de quem fica e quem sai. A gente pode fazer aquela questão dos quadrinhos que a gente faz todo ano, renova ou não renova, uma de pitaco da bancada, que lá no Galo tem a situação. Tá vendo, ele tá querendo dar pitaco no Correia. Na América não, cara. Não, eu vou dar pitaco. Só atleta. Aí vai apagar a luz. Na hora que for sair algum jogador do Cruzeiro, ela apaga a luz. Na hora de renovar lá para os jogadores da América, é oferecer salada de fruta sem sorvete. O Sarafa, não, sem sorvete eu não aceito. Se tiver pelo menos um creme de leite, eu vou lá e o pessoal, não vai ter isso. Que coisa, ele mudou, né. A gasolina pódio na Kombi, aí... Ah, ele mudou, que era pão com salame, pelo menos todo sorvete. Não, pão com salame é na Série B, agora você tá melhor, mas você tá com uma saladinha de fruta ali. Agora, Série A, né, Vibrantino? Apresentado. Tá, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, mas a mesma falta de educação de alguns imbecis, né, que acham que são torcedores. Olha a recepção do ônibus do Cruzeiro, na caminho do Engenhão, na partida desse domingo, foi na base da pedrada, Vibrantino. É, não pode, né. Não pode, né. A gente vai ter um empolgado lá naquela, na chegada ali do estádio. Isso é coisa de marginal, né. Isso é coisa de torcedor. Ô gente, mais uma vez a gente pede perdão pra você, porque o Toledo não tá bem. Vamos aos melhores momentos. Acabou aí, Bernardo. Tem mais alguma... O Círculo do Botafogo se descontrolou com o adversário, com o próprio time. Vamos aos melhores momentos, então, de Botafogo e Cruzeiro. Estádio Newton Santos e o Cruzeiro, na despedida, Vibrantino, queria assegurar uma boa colocação, como aconteceu, né. E você gostou dessa despedida aí? O Mano Menezes usando alguns jogadores? Meu ponto, serviu mais uma vez pra mostrar que alguns jogadores, né, se não forem bem trabalhados no ano que vem, né, não servem pra ficar no Cruzeiro, não. Ou então como reserva. Porque tem uma turma aí que já tem um tempo que tá no Cruzeiro, uma turma que já, né, já tem escola aí já. E, infelizmente, não dá. Se o Cruzeiro tá realmente focando na Libertadores no ano que vem, tem que reforçar e tem que negociar com alguns jogadores que estão aí que não dá mais. Eu acho que é o ciclo, o ciclo encerra de alguns aí. Então, serve pra isso. Vibrantino, sem querer rivalizar, mas o Cruzeiro já não tinha tanto compromisso assim, um Botafogo dando a vida contra o Vasco, o Cruzeiro perdeu no Mineirão, mas teve chances várias pra vencer também. Mas aí, porque o Mano Menezes, ele fez algum... Ele utilizou alguns jogadores que não tem, né, testando. Tá certo, mas o Cruzeiro é igual o Toledo falou no primeiro bloco. O Cruzeiro foi muito profissional nesses últimos jogos, depois do título, né, da Copa do Brasil. Parabéns a isso aí. E se a gente pegar os clubes que foram campeões esse ano, praticamente ninguém trocou de treinador. Então, isso aí é uma dica pros clubes. Esse negócio de ficar mudando de treinador demais não dá certo. O Cruzeiro fez certo. Todo mundo pedindo a cabeça do Mano Menezes. Eu tava aqui defendendo o Mano, você sabe disso? Aí, todo mundo pedindo a cabeça do Mano Menezes, mas o presidente Gilvan, né, manteve. Manteve o Mano e deu certo. O time tem muita coisa pra acertar, mas a gente vai depender dos reforços também. E se acredita que mesmo no Campeonato Mineiro, onde o Cruzeiro vai poupar muito essas peças que foram testadas não podem ajudar a entrar em campo, a ocupar esses espaços, esses testes do Campeonato Mineiro? Eu tô preocupado com o Cruzeiro, Fael. Estou fazendo um debate produtivo. O Mano é que ele fica dando parcada. Agora, no Cruzeiro, ele tá amaciando. Estou fazendo um debate produtivo sem rivalizar. Eu acho que tem jogador, Fael, que já tá no Cruzeiro há mais tempo e não dá. Mas aí, na partida aí, ó. Agora, esse gol, por exemplo, aí não foi culpa do Rafael, que é um grande goleiro, que é um goleiro que tá sempre comparado, né? Tava livre ali, né? Livrinho, livrinho, né? Mas foi uma jogada bonita, né? Não, foi uma jogada bonita, mas também teve a falha da zaga do Cruzeiro, da marcação. Então, a gente tem que falar também. É a última partida, né? Mas, peraí. Você tava querendo realmente, buscando a vitória. Esse é o lance da expulsão, foi justo ou não? Esse árbitro aí, ele marcava todas as faltas, né? Contra o Cruzeiro, enquanto era contra o Botafogo, não marcava praticamente nada. Mas, de qualquer forma, valeu aí. Cruzeiro, na quinta colocação. Legal demais. Já, já tem o Compacto do Atlético. Agora, eu quero te perguntar o seguinte. Já imaginou assistir TV com som e imagens 100% digitais e com a qualidade Sky? Chega de TV com chuviscos, com fantasmas? A sua TV e a sua família merecem o Sky pré-pago. O novo jeito de ter Sky. Transformar a sua TV em tela de cinema é muito fácil. Por apenas 12 parcelas de 20 reais, o equipamento do Sky pré-pago é seu para sempre. E ele já vem carregado com um ano de recarga digital. Então, um ano de programação com 28 canais de TV abertos, 20 canais de rádio. Tem desenhos, tem novelas, tem filmes, séries, esporte, programas de auditório e muito mais. Diversão para a casa toda. Com Sky pré-pago, a qualidade de imagem e som são 100% digitais. Garantida. É melhor de tudo. O melhor de tudo não tem mensalidade. Nem conta. O que você está esperando, hein? Garanta já o seu Sky pré-pago por apenas 12 parcelas de 20 reais. E reforce o estoque de pipoca, hein? Quem comprar agora pelo site tem um presente especial esperando por você. Ligue já. 3.003, 0610. Ou então acesse ofertasskyprepago.com.br. Compre já o seu Sky pré-pago. Sky pré-pago, seu novo jeito de ter Sky. Aí na lente do Bruno Nery, você vê os melhores momentos de Atlético e Grêmio. Grêmio o quê? É o Sub-23, um time de aspirantes. Grêmio de mamadeira. Batista no ataque, tem jogador talentoso no meio ali, que se o Grêmio não for utilizar, vale até ser testado por... Os meninos levaram o celular, né? Para dentro de campo, atirar sem. Vale a... Ouvir o Brantinho, vamos ficar mais escalarinho. Sossega aí. Vale a pena até ser testado por outras equipes, porque tem menino talentoso aí. E um show de gols perdidos pelo Atlético. O Elias... O Elias... Não, não. A gente vai ver a bola na trave. Bola... Essa defesa do goleiro tem uma outra na trave. Já teve aquela do Elias. Tem gol perdido pelo Valdívio. Essa aí vai na trave. Eu gosto do Elias mais solto, sem tanto compromisso com o Marcaia. Você tem que ter dois volantes com o Elias mais solto para chegar mais no ataque. E como o Eduardo Panza falou muito bem nos comentários dele, quando um time está fechadinho, você dá liberdade para os volantes chegarem lá na frente. Só que o Adilson não tem qualidade para ir, você não tem velocidade. Bela tabela do Elias e do Fred. Dois jogadores que foram bem ontem. E, gente, quando a situação aperta, jogador bom um dia vai sair da fase ruim. Essa é a questão do Elias e do Fred. É melhor se apostar nos bons do que nas perebas que vivem de momento esforado. O hábito só acontece com o Atlético, isso aí, Leopoldo Siqueira. Não acontece com outro time no mundo. Aí o hábito arma o contra-ataque para o time adversário, pega a defesa desprevenida, tem a sensação até que o Fábio Santos se preocupou mais em ir lá reclamar com o hábito do que acompanhar. E o Adilson, que mais uma vez usando o Eduardo Panza, o slow motion, que o Adilson tem velocidade para defender ele e para chegar no ataque. Se for cansaço porque veio direto da Rússia para cá, que recupere no ano que vem. Mas até então não mostrou qualidade para estar entre os titulares do Atlético. O Otero que está com um veneno no pé, está iluminado, numa fase excelente. Iluminado pelo refletor? E... O Fred ficou reclamando ali? Dá uma crise de tosse no vibrante. Mas eu achei que foi falta no Fred ali. Pois é, o Fred ficou ali reclamando. Na foto, o lance, seguiu o Marcelo Aparecido. De Sousa. Deu sequência aí e saiu o quê? Foi falta no Fred, sim, sem dúvida nenhuma. Mas o Bremer foi muito infeliz nessa partida, já não tinha gostado da atuação dele na lateral-direita. Não dá para julgar o menino porque foi improvisado na lateral-direita, mas foi muito mal o Bremer. Ele não sabe fazer a cobertura, né? Não sabe. E o Fred, matador, 30 gols na temporada, participou de 40 gols do Atlético no ano com assistências. Esse foi o 3x3. É o que eu falo. É melhor você investir em jogador bom que está em fase ruim do que em jogador ruim que vive de momentos bons e depois volta a ser o que é. Você viu ali quase que o que o Grêmio fez. Olha só como que o Blanco chega mais no ataque, coisa que o Adilson não sabe fazer. Ele já consegue fazer isso de elemento surpresa. Porém, ele chegou demais e aí foi expulso. Mas estava correndo muito, estava ajudando o time e a torcida, inclusive, reconheceu isso e aplaudiu. Uma coincidência que no momento da expulsão do Blanco, chovia muito em Belo Horizonte. E o Otero, como eu falei, o Leopoldo disse que alguém gravou lá do Portão 7, a bola do Otero sai para cá e o goleiro do Grêmio bate o pé para um lado e a bola muda de direção no meio do caminho. É muito difícil pegar essa bola, né, Toledo? Eu vou fazer dois convites aí à galera que curte o Otero Esporte. A partir de quarta-feira, né, tem a live da bancada. Tem a live do Camisa 12 toda terça também. E amanhã a gente vai ter que ter o Juiz Dásio Raton, que é o nosso árbitro exclusivo de vídeo, né, para analisar alguns lances aí, principalmente nesse jogo. Será que o árbitro analisa também, refletor, Vibranchi? Podia chamar o pessoal da Semig aqui, né, para poder dar uma satisfação. Agora o Fael fica falando, né? O Marcelinho Carioca. Falei isso agora pela manhã com o motorista que me trouxe para o Oteroza aqui, que me lembra muito o Marcelinho Carioca e me falaram que isso é uma crise de foto diária. Foi uma companhia que você teve hoje de manhã, que você não está acostumado assim a tanta energia perto de você. Você preferiria... Vai agar aí, né? É, a vacara é outra disso. A vacara não. O negócio é o seguinte... Essa situação que ele está boa nessa casa, ele está boa. Tem aqui a bronca no Twitter do Márcio Alebral. Léo, pelo amor de Deus. Pode pôr uma música aí, aquela música de... Música de pelo amor de Deus. Música de pelo amor de Deus. Um suspenso, uma música pesada e tal, porque tem uma bronca aqui. Chame a atenção desse... Se não fosse a arbitragem, Zico seria azul, pergunta o Márcio. Isso é uma blasfêmia contra o futebol. Se não fosse a arbitragem, o que? O Zico seria mais... Não, seria um jogador, seria um Marcelinho Carioca. Reinaldo, segundo o Márcio Alebral, principal ídolo do Atlético, considera Zico um ídolo. Diz aqui o Márcio Alebral. Sim. Zico tem qualidade, batia na bola direitinho, mas o que deixou o Zico grande é a conquista do Mundial do Flamengo, que teve interferência na arbitragem. Quem deixou o Zico grande foi o Aragão. Então o Zico deve pegar metade do que ele conquistou na carreira e entregar para o sindicato dos árbitros do Brasil. E o Flamengo, eu falo, seria um bangu com grife atualmente. Ele continua, ele continua. Daqui a pouco tem mais bronca para cima de você. E tem zona minha, você está no alto das partes com o Luan. Vamos Luan, vamos Luan. Opa, obrigado. Viu? TV Oterosa também é solidariedade. O TV Oterosa, obrigado. Onde está seu carro? Nem sei. Luan, conta para a gente. Você está super para lavar a alma, para começar um 2018 diferente? Ah, sem dúvida. Eu acho que foi bom a vitória. Fizemos um grande jogo. O Otero, fenomenal. Isso é treinamento. O que o Otero come? Ele é de outro planeta. O que é aquilo, Luan? Eu não sei, cara. Eu só sei que ele treina para caramba e merece. O Otero vai ser um grande ídolo aqui. Já está sendo, né? Mais que merecido. É um moleque do bem e a gente torce por ele. Aí eu estava falando ali, quando acabou a lâmpada ali, eu falei, ó bicho, você vai ter que decidir. Então, o que aconteceu depois, uma falta, ele foi lá e decidiu. Mas é mais que merecido. Depois que a gente vira pai, vira mãe, a gente começa a ter tipo uma bola de cristal. É não, é não. Mas é porque a gente sabe a qualidade que ele tem. O único escape que tinha ali era ele poder fazer esse gol. Olha o torcedor. De estampa, repórter, para não molhar o jogador, hein? Não, não. Que moral, hein? Luan, como é que está aquelas lindezas em casa, hein? A vida de pai, eu estou vendo que está todo capô. Tá, tá. Eu acho que estou muito feliz pela minha família. Muito feliz. Muito feliz de estar vestindo essa camisa aqui. Tem mais um ano. Cadê seu carro, Luan? Está lá dentro. Tem mais um ano de contrato. Espero poder... Quem sabe aí, ó. Mais um brasileiro ganha a sul americano, a gente entra. É... Tem uma rivalidade. Flamengo... Vai torcer... Vai torcer para o Flamengo ou vai torcer contra os argentinos? Nossa, dessa vez tem que torcer para o Flamengo. Mas o Flamengo tem que ganhar um título porque também investiu pesado. Luan, muito obrigada. Boas férias. Obrigado, obrigado. Vocês também. E olha o comentário do Luan, você não compartilha desse... O Luan fala que o Flamengo é o principal rival do Galho e um destaque aí que metade dos nascimentos em Belo Horizonte, nos dois anos, está nesse vídeo aí, né? A Andresa e o Luan são dois reprodutores de mão cheia. Para falar... Você quer essa? Onde é que o Fael tomou dessa? Eu quero falar o seguinte. O Luanzinho, né? Que é profissional, saiu o jogo desgastando e tudo mais, concedendo entrevista para a Andresa, segurando o guarda-chuva na leite dos José Geraldo da Silva. A nossa equipe até debaixo d'água é boa demais, né? Foi muito bom trabalhar com o Festival de Brasileirão e ano que vem tem mais, né? Né, Vrante? Ano que vem tem mais. Com certeza, né? Ano que vem tem mais. E tem aniversário também, né, gente? Tem um aniversário, eu não poderia deixar essa data passar despercebida. Isso, vamos cantar parabéns. Aniversário de quem, gente? Vai, Jô. Você já pagou nas velhinhas também. O que é isso, Jô? Aniversário, Leopoldo. Seis anos, né? Seis anos do 6 a 1. Lá em Sete Lagoas, a minha cidade, Sete Lagoas. Um abraço a todo mundo de Sete Lagoas. Pra nos assistir. O Evandro também, meu amigo lá da Secretaria da Fazenda. Parabéns, Fael. Parabéns, eu tô parabéns pra você ou pra ele? É pra ele. Pra quem fez seis ou pra quem fez você? Não, é pra... Fael e pra todos os americanos. Parabéns pra você. E o seu peixe fez zero? Inédito. Se eu for comemorar a goleada em cima do Cruzeiro, eu vou contratar uma padaria só pra trabalhar. E eu tava lá, eu vi, tem súmula, tem tudo, viu, Fael? Amigão, comprei a camisa do Flamengo pra você. Comprei a camisa, comprei o bolo. Você deu sorte que não é glacinho. Eu acabei de falar com o Toledo. E eu vou assinar minha demissão agora. Eu ia estourar o bolo na sua cara. Não é nada não, sou. Você tá no pânico não, filho. Mas é essa que você tá falando. Olha lá, ó. Ei, Fael. Eu tava lá. Atrasei. Seis, eu já fiz três vezes. Eu já estava lá. Já fiz nove também. Eu estava lá. De goleada. Você não fez nada não. Ninguém viu esse negócio, mas você começa a piar. De goleada, o Atlético pode falar, porque as maiores goleadas de clássico são do Atlético. Parabéns ao Cruzeiro. Falaram que ia rebaixar o Cruzeiro, né? Tá aí. Gente, o jogo mais histórico, importante. O pessoal falando, e o Fael fazendo promessa, nós vamos rebaixar o Cruzeiro, que não sei o quê, que papapá. O Atlético postando no Twitter, vamos rebaixar, e não sei o quê. Tá aí, ó. Só pra você lembrar, Fael. A gente não pode deixar de comemorar, né? Aí, gente. Uma goleada, como eu já falei, as maiores são do Galo, mas o aniversário que eu comemorei mesmo foi da Copa do Brasil na semana passada, em cima do seu time. Seis. E aí, eu tava comemorando o Brasileiro naquela época também, sabe? Coisa que vocês não comemoram, é de 71. Mas ganhei a final da Copa do Brasil, em cima do seu time. Aí nós temos essa boa mesa lá, ó. Na última segunda, na última rodada do Brasileirão, né? A bancada continua com essa característica, né? Da rivalidade com o Alto Astral. Stalin, nos despedimos do Brasileirão, mas não nos despedimos do futebol, né? Que continua ainda porque o Fael ainda tem torcida pra, né? Pra fazer ainda com relação a sua americana e tal, né? Esse é o momento que vocês dois podem... A melhor tarde do mundo pra você, vibrante. Meu querido sócio, amigo, irmão Toledo. Em todos os sentidos, tá aqui a sua Galeta Verde, em homenagem ao nosso América. Campeão. Eu sei. O Fael, Minas Gerais inteira quer saber. Meu povo, posso... Tem uma trilha de sustentação? Pensa aí, ô Thiago. Fael, a nossa relação não foi criada num botequim. De jeito nenhum. Não. Não foi. A nossa relação é uma relação cuidada, tratada. Não foi criada em Instagram naquela... Não, vem cá, vem cá, eu vou te entregar não. Vou te entregar não. Fael, quem vai vencer a Sul-Americana? O Independiente da Argentina vai perder. Como é? Fala Independiente. Meu grava aí, Thiago. Fala. Independiente da Argentina. E o seu misto de gaúcho com o Atlético com o Paraguaios. O Independiente da Argentina não vai ganhar. O time do Rio de Janeiro... O time do Rio de Janeiro. Nós somos o americano, Toledo. Nós temos que torcer. Nós temos que torcer pro Independiente também, senhor. Porque o América já entra nas oitavas da Copa do Brasil. O Atlético? O Sul não. O América. O América já entra nas oitavas. Nós não podemos torcer pro Flamengo. Eu queria saber do Leopoldo. Leopoldo, vamos tocar mais esse barco então aí e ver como é que vai ser o Fael. Vamos lá, roda aí, meu amigo.